Mesmo quando tudo pega um pouco mais de calma Até quando pouco tem um pouco mais de alma A vida não para Quanto tempo acelera e pede a prensa Eu me recuso, faço a hora, vou não alçar A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais de mais A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que falta a cura do mal Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida não para A vida não para não A vida não para A vida não para não 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 Obrigado.